Então hoje eu vou falar sobre um tema que poderá chocar alguns. O tema da mensagem de hoje é tatuagens. E começam já alguns a pensar Ai, 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 não se preocupem, não é dessas tatuagens que eu estou a falar, não vou falar sobre isso, está bem? Se alguém tem uma tatuagem, não é um desses sermões, estejam à vontade. Vamos falar num assunto completamente diferente hoje. Alguém aqui sabe qual é a zona do mundo onde se fazem mais tatuagens? A cidade é Hong Kong. Por incrível que pareça, a cidade capital do mundo das tatuagens é a cidade de Hong Kong. É lá que há mais lojinhas por metro quadrado em todo o mundo. Cada lojinha que a gente vai é capaz de haver uma ou duas lojinhas de tatuagens. Um dia um repórter perguntou a um artista muito famoso que só fazia tatuagens, qual era a tatuagem mais comum pedirem para ele fazer? E a resposta foi, no mínimo, surpreendente. A resposta do artista, do tal tatuador, foi tatuagem que mais frequentemente me pedem para fazer é nascido um falhado. E isto é horrível. Nós pensamos que numa localidade, numa região do mundo, há um monte de pessoas que aquilo que elas mais querem tatuar no seu corpo é nascido um falhado. Mais à frente, o próprio tatuador volta a falar com este repórter e diz o seguinte ao repórter, explicando o que é que se está a passar e diz que o mais incrível não é só que as pessoas peçam para ser tatuados nascido um falhado, o mais incrível é que normalmente as pessoas, com a tatuagem, tentam exteriorizar aquilo que já lá vai dentro da cabeça deles. Ou seja, a maneira de fazer uma tatuagem é só uma maneira de pôr para cá para fora aquilo que lá dentro já está definido como garantido. Então comece a pensar como nós também temos um inimigo que gosta nos tatuar a mente, nos carimbar como se fosse com tinta permanente, tinta da China, tenta dizer-nos, tu és um falhado. Tu és um fracasso. Tu és um viciado. Tu foste abusado. Tu és lixo. Abusado ou abusado a fracasso. És lixo. Tu nunca serás ninguém. Ou tu nunca vales nada. Nunca irás valer nada. Ou mais ainda, mais como ainda na malta jovem hoje em dia, não és importante. Não é outra mentira. Não és atraente. Ou ainda, nunca ninguém te vai querer. E se não tivermos cuidado, o nosso inimigo consegue-nos tatuar a nossa mente e acabamos por demonstrar exteriormente aquilo que ele já nos colocou cá dentro, que ele já tatuou cá dentro. Há muitas pessoas por este mundo fora, muitas pessoas, que foram tatuadas na sua mente. E essas pessoas têm uma mentalidade. Como quem pensa? Se alguém for falhar neste momento, sou eu. Uma oportunidade grande aparece à frente deles. Se alguém vai meter os pés pelas mãos e fazer daqui uma grande borrada, sou eu. Se alguém está encaminhado para ganhar um prémio ou para ser escolhido para um emprego, se alguém for deixado de parte, vou ser eu. Isto é a mentalidade de algumas pessoas que já foram tatuadas na sua mente. É preciso estar-se muito tatuado na sua mente nos dias de hoje para ver como rapazes e raparigas hoje em dia se dão em relacionamentos. Há uma coisa que vai muito mal na cabeça desta malta jovem e respeita à sua maneira de pensar. Em 1942, acho que vocês também já ouviram falar desta pessoa, o Sr. Cristóvão Colombo. Já ouviram falar dele, certo? Cristóvão Colombo velejou a partir de Espanha. Quem pensava que ele era português é mentira, ele é espanhol. Cristóvão Colombo velejou a partir de Espanha e a mentalidade do mundo naquela altura era que uma vez que chegassem à linha do horizonte, o mundo acabava e eles caíam a pique. Porque era um conhecimento e a revelação que eles tinham na altura. Não estou aqui a inventar nada, certo? Era um conhecimento que eles tinham na altura. De tal maneira que nas bandeiras dos voleiros e dos galeões que eles tinham dizia, espero não pronunciar mal, ultra nihil, que significa em latim, que em latim significa em português, assim é que é, nada para além. Então eles próprios tinham nas bandeiras deles, dos barcos deles, que para além, era a material deles, da linha do horizonte, não havia mais nada. O mundo chegava ali e acabava. E nessa altura todos, na Europa, porque o mundo na altura era quase só a Europa, pensavam que não havia muito mais para além daquilo do mundo em que nós vivemos, o mundo que nós vivemos. Então, Cristóvão Colombo encontrou o novo mundo e uma das coisas teve logo a ser mudada. foram aquelas palavras nas bandeiras e passaram a ser colocadas que há mais para além. Então, em vez de termos umas bandeiras que diziam que não havia nada para além, passávamos a ter umas bandeiras que diziam que há muito mais para além. Por vezes, quando fazemos o nosso mundo tão pequeno, nosso inimigo tatua-nos na nossa mente, dizendo não há nada mais para além. Dizendo que as pessoas vivem de garrafa em garrafa, de vício em vício, de relacionamento em relacionamento, saltando de uma cama para a outra. E começamos a pensar que não há nada mais para além na nossa vida do que isto. Diabo, tatua-nos a nossa mente, se nós o permitirmos. mentalizando-nos que não há nada mais para além do que aquilo que nós temos hoje. Não há nada mais para alcançar, não há nada mais melhor para conseguir. Não há nada melhor do que aquilo pelo qual eu estou a passar hoje. O que se passa é que nós fomos tatuados na nossa mente pelo nosso inimigo, pelo inimigo da nossa alma. O que é que acreditemos hoje é que não há nada mais para além. mas hoje eu quero declarar uma coisa é que hoje há muito mais para além. Está escrito que Deus veio para que haja um propósito, haja um futuro. nós temos o Senhor que veio para remover as nossas tatuagens da mente. Ele que faz todas as coisas novas a cada dia. Ele que dá uma visão, uma esperança e um futuro. diz ele pois sei os planos que tenho para ti que são de bem e não de mal. Planos que dão esperança e um futuro. Então, de facto, nós vivemos num mundo cujo propósito número um deste mundo é tatuar a nossa mente. Para vivermos como o mundo vive. Mas hoje tem a boa notícia. Há mais para além. Vou-vos contar aqui uma pequena história. Em 1886, Walter George quebrou o recorde mundial para correr uma milha em 4 minutos e 49 segundos. Na altura, 1886 era o melhor registro do mundo. Esse recorde manteve-se durante anos a fio. Em 1923, 36 anos mais tarde. 36 anos. Ninguém conseguiu bater aquele recorde. Foi preciso 36 anos para que um outro atleta conseguisse tirar 2 segundos a esse recorde. 2 segundos. Anos mais tarde, já na década de 30, 2 homens que nasceram na mesma região de Inglaterra tinham sido diagnosticados com uma doença. Essa doença, segundo o médico deles, iria fazer com que eles ficassem presos numa cadeira de rodas para o resto da vida. Haviam 2 homens um diagnóstico cadeira de rodas para o resto da vida. Um desses homens chamava-se Roger Bannister. Esse homem hoje tem cerca de 84 anos, ainda está vivo. Mas quero dizer que é dia 6 de maio 1954 em Oxford, na Inglaterra. ele fez o impossível. Um homem que era suposto estar numa cadeira de rodas, um homem que tinha uma doença incurável, ele fez o impossível. Todos os atletas da Europa acreditavam ser impossível, fisicamente impossível para o corpo humano correr uma milha abaixo dos 4 minutos. durante anos a fio ninguém o conseguiu fazer. Estamos a falar de um homem, volto a relembrar, que tinha sido diagnosticado por um médico juntamente com outro companheiro que tinham a mesma doença e que nunca mais iriam andar, não estou a falar de correr, estou a falar andar para o resto das suas vidas. Era suposto passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Mas sabem uma coisa? Foi esse mesmo homem, Roger Bannister, que bateu o recorde do mundo em 3 minutos e 59. O homem devia estar numa cadeira de rodas. Pela primeira vez, a tatuagem da limitação do é impossível fazer uma milha em menos de 4 minutos desapareceu da mente das pessoas. Alguém conseguiu. Houve um que fez. Sabem que mais? nos 4 anos seguintes. Passaram anos a ver que eles não conseguiram fazer aquilo. Nos 4 anos a seguir a Roger Bannister ter conseguido bater o recorde do mundo, 25 atletas conseguiram correr abaixo dos 4 minutos. A tatuagem desapareceu. A tatuagem foi completamente apagada. A tatuagem dizia não pode ser feito. É impossível. Mas a parte mais interessante desta história verídica e medicamente documentada é que o médico que tinha diagnosticado estes dois jovens esta doença uns anos mais tarde voltou a rever o dossiê porque era muito estranho. Como é que uma pessoa podia estar numa cadeira de rodas e bater no recorde mundial? Como é que ele pode ser um atleta de alta competição? Ele devia estar numa cadeira de rodas. Então ele voltou a rever os processos dos dois homens e aquele que aceitou o diagnóstico ficou numa cadeira de rodas, aquele que não aceitou o diagnóstico acabou por bater o recorde mundial. No entanto, este médico verificou não que tinha mal diagnosticado o Sr. Roger Bannister porque esse realmente tinha a doença, mas apercebeu-se que tinha diagnosticado incorretamente o outro senhor que desde o início aceitou a doença. Aquele senhor que não tinha nada passou o resto de uma vida numa cadeira de rodas porque ele aceitou uma doença, deixou-se tatuar. Aquele homem que realmente tinha alguma coisa recusou aceitar aquilo que lançaram. recusou aceitar a ser carimbado, a ser marcado como alguém que vai, no caso dele, passar o resto da vida numa cadeira de rodas. E a mensagem que eu tenho para outras horas é bastante, bastante simples. Estou aqui a tentar encorajar-vos a não sermos carimbados, apanhados, marcados por esta estatuagem do nosso inimigo. Sabe uma coisa? O diabo vai nos dizer que não podemos viver para Deus, que não vamos conseguir ter uma família que honra a Deus e que respeita os seus princípios num mundo como é o mundo do dia de hoje. Vai-nos dizer que o nosso casamento nem sequer vai funcionar. O diabo vai-nos acreditar coisas em cara como, por exemplo, tu nunca vais ser ninguém. O teu casamento, olha para a tua família, tens, toda a gente da tua família, o casamento durou o máximo 3, 5, o máximo 10 anos e vais acabar com eles todos, vais acabar ou divorciar com eles todos. O diabo vai-te lembrar de todas as coisas que ele puder para que tu aceites aquela tatuagem e ele que vai-te tatuar a mente. Então o Segredor está em nós aprendermos a recusar as tatuagens do diabo. Ele vai-nos dizer que somos uns viciados, que vamos sempre ser um fracasso, que não somos ninguém. Tu não és material de ir à faculdade, tu vai, vai, vai mais a trabalhar. Vai-nos dizer que quando nós andamos para nós no espelho, vamos dizer que detestamos a imagem que vemos. Ao ponto, se calhar, de nos começar a fazer passar fome. Isto acontece muito hoje em dia com os jovens. Olham ao espelho, não gostam do que vêem, o que é que o jovem ou o jovenzinho começa a fazer? A comer menos. É. Começa com um problema de imagem, de identidade, que acaba num problema de má nutrição. E tudo isto começa uma mentira colocada na mente. A Bíblia diz em Romanos 12, não precisam de abrir, 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora vejam só. E não sede conformados com as tatuagens deste mundo. Ou se for aí a ver a Bíblia não está lá escrito a vossa Bíblia, tatuagens. Mas é o que isto quer dizer. Não sede conformados com as tatuagens deste mundo. Quer dizer que não permitam que a maneira que este mundo vive, vos tatuo, vos force a querer dizer e a viver como o mundo vive. A viver de uma forma que não foi dessa forma que Deus vos chamou para viver para Ele. Essa não foi o propósito original de Deus? Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. então eu estou aqui hoje para dizer que vocês são quem Deus diz realmente que vocês são. quem sabe o que é que é isto? Uma nota de 100 euros. Quem é que diz que isto é uma nota de 100 euros? É simples, foi o Banco Central Europeu. Quando criou a nota, instituiu que esta nota é uma nota de 100 euros. Então criaram uma nota, desenharam-na e estabeleceram o seu valor. Digamos então que esta nota hoje acabou de ser impressa. Saiu da casa onde foi impressa, o seu valor foi estabelecido pelo seu criador como sendo 100 euros. Mas digamos que esta nota sai desta casa de impressão e por uma razão qualquer acaba num negócio de tráfico de droga. Desse negócio de tráfico de droga umas transações a seguir vai parar a um hotel num negócio com uma prostituta. E que esta mesma nota mais tarde é utilizada num negócio corrupto. Qual é o valor desta nota? Então ela viajou de uma casa de toxicodependência, andou por aí, foi parar num hotel, com certeza numa altura numa situação em que houve alguma iniquidade no meio, houve ali uma troca comercial no hotel, mais tarde acaba por ir parar a um negócio menos transparente, menos claro, sabe-se lá do quê, e um dia como hoje, um domingo à tarde, ela vem parar aqui à igreja. Vem parar aqui ao CCR. Qual é o valor desta nota? Ela perdeu o seu valor entretanto? O que quer dizer hoje é que não importa de onde é que você veio ou por onde passou, o seu Criador decidiu o seu valor. Deus decidiu o teu valor. De cada um de vocês. Deus viu aquilo que todos nós temos passado, os nossos sucessos, os nossos fracassos, as nossas vitórias, as nossas lutas. Ele passou connosco por cada um destes erros, cada uma destas fases. Mas fique a sabendo uma coisa, o vosso valor não mudou. Deus diz hoje, eu te amo, eu te tenho chamado, tu és escolhido, tu és escolhida. não aceites estas tatuagens na tua mente. Eu vou querer continuar a abençoar-te, vou querer continuar a usar-te, vou querer continuar a levantar-te. Não desistas e não baixes os braços. não abram ainda, Filipenso 3, 13 e 14 diz assim, mas uma coisa faço, é que esquece-me das coisas que ficam atrás de mim e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus Cristo Jesus. Gostava de finalizar explicando só como é que funciona realmente o processo de remoção de uma tatuagem. Quando alguém quer remover uma tatuagem no seu corpo são necessárias duas coisas. Alguém sabe o que é que são? Primeira Não, não. Primeira é luz uma luz de laser é a luz de laser que ao tocar na pele vai começar a desencadear um processo. A luz de laser por si só se colocarmos aqui um bocado de pele e pusermos a luz de laser por cima vamos ter que acabar ao final algum tempo vamos acabar por ter um bife frito que a carne só com a luz de laser vai acabar por cozer e fritar e queimar e estorricar. Mas atenção se nós fizermos duas coisas e uma coisa é a luz a segunda coisa é o sangue vocês sabem para remover uma tatuagem quando a luz incide sobre a tatuagem é o sangue que está por baixo que começa a trabalhar e a remover e a limpar a tatuagem é este mecanismo este processo do sangue de um lado e a luz do outro que fazem com que a tatuagem saia então é o laser no exterior acertando a tatuagem começa a fazer trabalhar o sangue por debaixo da superfície e é então quando a luz laser no exterior atinge essa tatuagem essa luz faz-me lembrar um versículo lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho é quando a luz começa a atingir essas imagens que as tatuagens começam a desaparecer essas imagens que o inimigo tem atirado e tem colocado como nós não valemos nada nós não somos ninguém que nunca chegaremos a lado nenhum na vida mas é nessas alturas que tu vees um culto como o culto hoje e tu ouves a palavra de Deus e ouve por exemplo o pastor Paulo como um laser que cada fim de semana ministra como Deus é bom como Deus é amor como ele te colocou por cabeça e não por cauda como ele ensina que Deus te ama Deus faz-te tudo por ti Deus quer que tu não desistas que semanalmente ouves o encorajamento do nosso pastor dizendo Deus quer o melhor para ti Deus tem o melhor para ti não baixa os braços quantas vezes nós nos fartamos de ouvir isto isto é a luz isto é a luz semanalmente é a luz a ser posta em cima das nossas tatuagens e isto começa-nos a atingir primeiro no exterior e depois começa a entrar em ação a segunda parte começa o sangue de Jesus a trabalhar amém? começa a trabalhar no nosso interior e temos a luz a palavra a chegar de um lado e o sangue a chegar do outro e começa ali a parte da limpeza das tatuagens todas a sair da nossa mente sabe uma coisa? é o sangue que tem o poder para progar as tatuagens e irradiá-las da nossa vida se alguém está em Cristo todas as coisas já passaram e eis que tudo se fez novo é isso mesmo que acontece quando Cristo entra estas tatuagens que são colocadas no nosso mente são removidas um alcoólico que aqui vem de repente leva com luz leva com verdade leva com palavra e do outro lado está o sangue de Jesus há ali uma mistura aqui como é que começa a acontecer começa a ser liberto de vícios que eu tenho amarrado ao longo de anos pessoas têm problemas de abuso sexual que no natural os médicos não têm esperança para eles são pessoas que vão ter que lidar contra a alma para o resto da vida de um lado vem a palavra do outro lado vem o sangue e há uma coisa que começa a acontecer nem por acaso que o sangue que foi derramado na cruz nos dá o direito de sermos chamados mais que vencedores mais que vencedores quer dizer vencemos em todas as coisas não há uma única coisa que nós não sejamos capacitados para ser vencedores pois Jesus já nos deu a vitória amém foi o seu sangue que nos deu a vitória não importa por onde tenhas passado o que tenhas feito sabe uma coisa vocês têm o mesmo valor desde o dia que foram criados e Jesus já pagou o preço Jesus já pagou o vosso preço e sabem o que mais? quando o diabo se a única coisa que ele sabe fazer é tirar-vos em mente olha lembras-te no passado quando fizeste isto e lembras-te quando tu eras assim e lembras-te quando fizeste aquela coisa que tu não devias na escola primária sabem o que mais? se ele só tem coisas boas assim tão boas tão boas que só tem 20 e 30 anos para trás para vos lembrar que são coisas tão tão fresquinhas que ele tem para vos lembrar é sinal que não há nada aquela matéria-prima que vocês lhe estejam a dar recentemente para ele vos poder tirar em cara quer dizer que ele não consegue arranjar nada de novo porque vocês já são uma nova criatura já começaram a pôr em prática a obra de Deus na vossa vida ele ficou sem matéria fresca para pegar nela e sabe uma coisa? mesmo quando ele se lembra das coisas antigas e os atira em cara essas coisinhas estão que ele pensa agora é que eu vou-te apanhar lembras-te na escola quando tu roubaste a borrachinha ao teu colega da frente da carteira? e ele tentando-te atacar com condenação ah mas eu era tão uma criança mesmo coisinhas dessas nós podemos dar glórias a Deus depois sabemos que Deus já nos perdoou e nós hoje em dia já não somos assim portanto se a única coisa que o diabo consegue atirar à nossa cara e à nossa mente e voltar a lançar-nos imagens de coisinhas que se aconteceram há 5 ou há 10 ou há 15 anos atrás ou há um mês que tenha sido graças a Deus porque já não somos mais assim Deus tem um plano para a nossa vida que se Ele nos mostrasse assim de repente um grande plano acho que nós nos íamos assustar e o meu coraçãozinho ia ser assustador por causa que nós não íamos estar prontos para receber e para fazer tudo aquilo que Ele queria nos mostrar mas ainda assim o que Deus está querendo de nós é rendição completa que nós permitamos realmente que o seu sangue a sua verdade removam depressão ansiedade preocupação medo a luz está atingindo o sangue está a entrar em ação está escrito a sua palavra Deus não nos deu espírito de temor mas de poder e amor e uma mente uma mente sangue